Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim falar das falenopsis hoje, desse tronco meu, que muita gente pergunta. Aqui é um galho de IPE que eu achei caído, que caiu da árvore, né? Eu desinfetei bem desinfetadinho e estou amarrando as falenopsis. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar das mudinhas pititicas? Gente, vão se inscrevendo no canal, que a gente está quase com 10 mil inscritos e com 10 mil eu vou fazer um sorteio bem legal de um kit orquidófilo. Dá o meu joinha aí também, tá bom, gente? Aqui é o canal da Gislene Meschiati, para quem está chegando aqui hoje. Eu amarrei essa daqui, eu acho que é uma que cheira mel, vai soltar florzinhas, né? Essas aqui, olha, tá vendo? Ó, essa daqui está com a acho que eu não cortei. Eu não sei se ela vai soltar cake ou flor. Essa coisa linda aqui, que estava bem feinha, bem debilitada. E aí, ela soltou essas florzinhas lindas. Essa daqui está prestes a abrir. Ela é branca, ó, que coisa mais linda que estão as plantas, né? Os vegetais das orquídeas. Essa daqui, eu acho, é lilás, né? Essas outras duas aqui, eu não sei que cor que são. Essa daqui é amarelinha. O araminho dela cai, ó, escorrega. Eu deixo bem folgadinho, ó, tá vendo? E aí, tem as bebezinhas que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Essas últimas duas, eu replantei aqui. Essa aqui é a cascata. E essa daqui é aquela que meu marido deu, que no dia que eu fiz o vídeo do replante dessas duas, que essa daqui estava totalmente sem raiz, eu achei que era uma haste. Aí, no dia que eu vim gravar, eu falei pra vocês que eu achava que era raiz, né? No fim de tudo, gente. É uma haste, olha, que chuchuzinho, meu marido me deu, ela é amarelinha pintadinha, né? Essa daqui também tá super bem. E eu vou falar das bebezinhas. Ó, aqui no tronco, eu amarrei quatro bebezinhas. Olha, essa daqui, essa daqui de baixo, essa daqui e essa daqui, ó. Agora, eu vou mostrar as bebezinhas lá na caixa. Aqui estão as bebezinhas de Falenopsis. É o seguinte, a minha filha e o meu genro trabalham em Yolambra, mas não em estufa de planta. Elas trabalham numa construtora. Aí, a construtora fez o galpão imenso lá em Yolambra pra montar estufa de Falenopsis. Essas mudinhas vêm da Holanda, plantadas numa cestinha de plástico com... parece uma cortiça dentro. E aí, é tudo selecionado por computador. São umas esteiras, né? Que fazem a separação. Talvez até você já tenha visto aí no YouTube. Elas fazem a separação. Então, as mudinhas vêm passando numa esteira. Aí, tem um leitor ótico. As que estão de um determinado tamanho vão pra um lado da esteira. As que estão menores vão pra outro lado da esteira. E as que estão fora de padrão vão pro lixo. Então, judiação, o meu genro foi lá pra fazer uma inspeção na obra que eles fizeram, né? E viu um monte, gente. A minha filha pegou uma caixa de papelão e trouxe. Ela trouxe, na realidade, foram 45, né? E... Mas dentro do lugar que tava lá, um monte de mudinha... Escuta o passarinho. Tinha, acho que umas 5 mil, pelo volume que tinha. Aí, a minha filha pegou as que estavam em cima, porque tava tudo jogado uma em cima da outra, assim, num... Sabe que nessas caçambas de entulho? Tava lá. Isso foi dia 10 de julho. que ela trouxe pra mim um dia à noite, né? E aí, eu levei uma semana, gente, pra tirar elas daquela cortiça, que elas grudam naquela cortiça, pra preparar substrato, preparar aqueles potinhos, né? Esse aqui é um galho de sanção do campo. O sanção do campo, a casca é mais grossa, cês tão vendo, ó? Dá pra notar a diferença, né? E aí, eu fiz essa técnica de amarrar o arame e o tronco ficar meio deitado, né? Porque aí, segura mais umidade. Então, no total, só duas eu não consegui salvar, porque estavam muito pequenininhas. Esse tronco aqui vai pra minha filha, né? Que eu preparei pra ela. e as da caixa vai ficar metade pra mim, metade pra ela. Nota a diferença do sanção do campo pro IP. Olha, esse aqui, eu amarrei esses cataceto aqui, ó. Olha, o IP, a casca é mais fina. Um pouco mais fina do que o sanção do campo. O sanção do campo é mais rugoso. E aí, finalizando o vídeo aqui, eu comprei esses potinhos na loja de embalagens. Furei, tá vendo, ó? Furei as laterais, furei o fundo, coloquei um pedaço de isopor no fundo e completei com esfagno e casca de arroz carbonizada. Misturei bem misturadinho e coloquei essas aqui, num lugar aqui que pega a sua claridade, né? Tem algumas que estão super bem e tem outras que estão mais ou menos. Então, gente, eu vou ver se eu consigo salvar boa parte delas, né? Tadinhas. Eu não sei quantos dias fazia que elas estavam lá nesse descarte. Então, tomara que dê tudo certo, né, gente? Gente, muito obrigada por vocês estarem deixando os comentários. Muito obrigada pelos comentários carinhosos, né? Que vocês têm deixado. Continuem se inscrevendo, dando um joinha e tocando o sininho pro YouTube saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Muito obrigada mesmo, que nós estamos pertinho dos 10 mil inscritos. Então, essas aqui são as Phalaenopsis, bebezinhas. Tchau, tchau, gente. Um beijo a todos. Ah, eu vou falar agora no próximo vídeo sobre as orquídeas que acordaram e as que ainda estão em dormência. Dorminhocas, não? Não perca. Beijão a todos.